Olá, amicórnias! Tudo bem? Finalmente, depois de tanto que eu convidei o Andrei, ele resolveu aparecer aqui no vídeo e hoje, como sempre, vamos fazer um desafio que se chama... Como é que é o nome mesmo, amor? É... Quem me conhece melhor? Não, o que você conhece de mim? Não, não é não. É... Quem mais se conhece? Esqueci o nome. O que você sabe? Não. O quanto você me conhece. O quanto você me conhece. É, esse é o desafio. E quem sabe dessa vez eu dê sorte, né? Porque no último eu perdi e levei um balde de água com gelo na cabeça. Mas tudo bem, né? Então a gente separou cinco perguntas e a última é como, amor? A última é, tipo assim... Explica, amor, você que sabe melhor. A última é a pergunta sobre... Ela vai fazer a pergunta sobre mim mesmo. Exatamente. E as outras perguntas é sobre ela. Daí a última pergunta é sobre mim. Então é isso. E quem errar vai tomar a chantilly na cara. Então, vamos começar. Que hoje eu quero dar muito chantilly no André. Nossa, tá ficando doido. Tá ficando doido. Pode encher o meu pratinho aqui também. Mas tá tudo igual? Esse é o meu pratinho. Capriche. Mas ponha mais que o teu... Tem mais aí. É, razoável. Nossa, encheu o meu caderno de chantilly. Enfim, vamos começar. Quem que vai começar? Você, vai. Eu faço a questão. Tá bom, então vai. Sou par. Impar. Um, dois, dois, dois. Eu ganhei, né? Eu sou par. Então vai lá. Quantos quilos engordei na minha gravidez inteira? Olha a pergunta. Quantas chances que eu tenho? Duas. Quatro. Duas chances. Quatro? Duas chances. Tá ficando boi. Quatro quilos? Duas. Ah, sim, sim, sim. Não. Seis. Três. Você não deixou eu falar na última. Você falou seis. Eu falei três. Eu tô adorando essa brincadeira. Não era só na cara? Ai, tô com medo agora. Qual a minha banda favorita? Guns N' Roses. Não. Ó, eu tenho dois chances. É. System of a down. Acertei. Acertei? Acertei sim. Ok, vai me dar o mesmo. Só que é, então. Você acertou. Ai, meu coração. Ai, agora eu tô com medo dessa pergunta. Qual foi a primeira lembrancinha que te dei em um dos nossos primeiros encontros? Lembrancinha? Uma lembrancinha que eu fiz pra você não esquecer de mim. Cinco. Não. Como assim, lembrancinha? Eu fiz uma coisa pra você. Você me deu uma coisa, eu te dei outra. Você fez uma coisa assim? Uma carta? O que você acha que é? Uma carta? Tô perguntando. Não. Não vale. Parece que o jogo virou. Né, meu amigo? Vai lá, tem mais uma chance. Que tipo que é isso? Tem que explicar o que é melhor. Eu fiz uma coisa que você ia lembrar de mim. Um morango? Droga. Você fez um morango pra mim. Qual é o cachorro? O nome e a raça do cachorro, eu sempre te falei, que eu quero ter. Eu tinha uma vez. Nossa, o nome? O nome e a raça. Eu não lembro. Eu só sei que ele parece um lobo. É um rosto seberiano. É. Que ia se chamar... É... Spot. Não é spot? É... Cinco. Quatro. Três. Já foi as duas. Ai, que droga, né? Tá bom. Não no meu nariz, amor. Tá bom. No nariz, não. Tá. Tô com medo de eu ver o olho. Em que viagem eu passei mal e meus pais desconfiaram da minha gravidez? Quando você foi pro Serrito? Não. Claro que foi. Qual é o país que eu quero morar? Uma chance, só. Se for duas, você recebe. Nada a ver. É duas pra cada. Você só sabe de dois, então você vai ter que escolher um e é esse. Senão você vai acertar, porque só falei de dois pra você. Tem que ser dois, amor. Não, amor. Eu só tenho dois pra isso que eu tô falando, entendeu? É... Ih, amor. Como é que tem esse nome? Canadá? Não, né? Os Estados Unidos. Ah, é meu... Isso é seu tratamento que eu tô com ele. Você tá olhando, amor. Qual é meu desenho animado favorito? Hora da Aventura. Doga! Tá aqui, ó. Tá eu? Tá. Qual série eu mais gosto? Hoje em dia? Só uma, porque só tenho três que eu assisto. Mas é que tem uma que é melhor do que todas, que nunca... Não tem outra pra substituir. Amor. Responde bem. Pode ser duas. Não. Porque se é três, pode ser duas. Se é três. Não, você vai acertar. Se eu soubesse o efeito, você ia responder só uma também, tá? Não, mas é que as minhas, você sabe qual que é. Tá. Mas é que as três são boas e tem uma que é melhor de todas, só que... Sobrenatural. É a melhor? De todas? Não. Olha a pergunta que eu fiz. Que eu assisto hoje em dia. Você ainda assiste sobrenatural, Pedro. Então, por isso que eu botei esse hoje em dia pra... Hoje em dia. Vigue bem. Não. Odeio essa série. Qual série que você tá falando? Trisana aqui, mas não é. É subrenatural. Quando a gente fala a primeira vez e acerta, você... Não, 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 não. Não, é o que eu reformulei a pergunta. Eu reformulei a pergunta pra você. Você tá passeando. Nada a ver. A pergunta... Tá vendo? Ele tá tão passeando. Eu tô passeando. A pessoa que não sabe perder faz isso. Não admite que tá... Tá bom. O que você tá ganhando com o outro? O que você tá ganhando com o outro? Qual é a poça da mamãe? Hã? Toalha, gente? Ah, tá se capaz? Porque eu achei que foi... Vem pra eu, amor. Eu achei que tem que tá... Ah, um pouquinho, ó. Qual dos meus atores favoritos vai participar do filme de Animais Fantásticos? Jean Depp? Como é que você sabia disso? Eu gosto de Animais Fantásticos. Vai lá. Minha última pergunta sobre... Seu batão ser tudo. Qual youtuber que eu mais gosto? Tenho duas chances. Não. Ai, eu tenho duas sim. Não. Tenho duas sim. Não. Tá, você tem duas. Tá. Pensa. Batista? É? Eu tentei te falar que não era... É, eu vi que você tava comigo, né? Posso dar uma tortada, amor? Não. Qual a situação mais constrangedora que você passou quando nós começamos a namorar? Compreter na tua frente. Quantos vídeos você tem no teu canal? Quantos vídeos você tem no teu canal? 162? Não. 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 141. Vamos. Passar na mãe. Vai. 1, 2, 3 e... E pronto gente, esse foi o vídeo trágico de hoje Eu perdi de novo, mas tudo bem Porque um dia eu ganho Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Tchau